Tem punição para esse deputado, o senhor está pedindo agora, e é um deputado que pediu punição para os vândalos de quem quebrou coisas no dia 8 de janeiro, o senhor não pode ter esse duplo em pensar, não tem força para isso. Não existe isso, a esquerda pede o fim de um regime, vai lá, usa de violência, taca fogo no ministério, enfrenta a polícia, quebra Brasília, quebra a Esplanada e ninguém pede nada e todo mundo fala que é a democracia. E aí um deputado fala que deu água para manifestantes que estavam na porta de um quartel, que não tinha ninguém ali quebrando nada, e aí o senhor fala que tem que ser punido, o senhor tem que decidir o que o senhor quer pensar. Não, eu não acho isso, não acho que você quebrou a lei, quebrou a lei, tem que ser punido, quebrou a lei, tem que ser punido, quebrou a lei, tem que ser punido, o deputado quebrou a lei, quebrou a lei, quebrou como? Ele foi lá incentivar as pessoas a pedirem a quebra, a derrubada de um regime, legitimamente eleito pelas urnas, então eles não queriam, não aceitaram o resultado da eleição. É normal o pessoal não aceitar ser governado por um corrupto, por uma pessoa que foi desconderada. Exército brasileiro, salve as nossas almas, exército brasileiro, vem aqui e tire esse governo daí. Não, não foi isso que era pedido, professor, não foi isso que era pedido não. Tá bom, tá bom. Mas olha, é normal a indignação, e o senhor, não sei porque o senhor acha isso. Eu acho normal a indignação, deputado, mas é indignação, você tem um limite, tem limite. Deputado, quando a Dilma sofreu impeachment, o senhor acha que as pessoas tinham o direito de protestar, o PT desbravejar, não aceitando o impeachment? Sim, é, é direito. É, quando o PT chama de golpe o impeachment da Dilma Rousseff, também não é um desrespeito às instituições constituídas no país? Não, porque um tribunal agora de contas disse que não houve pedalada. Não, não, peraí, é outra coisa. E ela foi condenada por quê? Não traz fake news aqui não, não traz fake news aqui não. Quem julgou não foi o tribunal de contas, foi o TRF1, e tudo que o TRF1 disse foi que não há... Pedalada. Não, não foi isso, não disse que não há pedalada, foi disso que lá não é o fórum, é um crime que é julgado pelo Congresso, assim como todo impeachment. O crime de responsabilidade fiscal, ou de pedalada fiscal, que o Congresso, aliás, definiu, determinou como crime, definido pelo STF, foi considerado crime sim, tanto que ela sofreu impeachment. Cara, foi tão vergonhoso. O que o TRF fez, eu vou chegar aí, peraí, eu vou chegar aí. Foi tão vergonhoso. O que o TRF fez, se eu falar, isso não é fora do TRF, ela já foi condenada no fórum específico e no fórum correto. Por favor, não traga fake news aqui. Inclusive, fake news hoje é crime, viu, não para o pessoal da esquerda, vocês podem mentir à vontade. Mas quem for da direita não pode. Foi tão vergonhoso o negócio que não tiveram a coragem de caçar os direitos políticos dela. Professor, outro erro seu. O que aconteceu? Terminou a votação do impeachment, quem que estava conduzindo naquela época? O Lewandowski, indicado pelo PT, estava conduzindo a votação do impeachment. O que ele fez? No final, ao invés de ele abrir para todos os deputados votarem, ele aprovou um rito sumaríssimo. Ou seja, por maioria, então os deputados estão todos saindo ali da sala e falam, e os direitos políticos, como vai ficar? Quem é a favor por manter? Todo mundo foi embora. Não foi o que aconteceu, não teve aquela votação que todo mundo viu na TV, onde todo mundo falava, qual é o seu posicionamento do impeachment? Não, sou a favor do impeachment. Onde todos os deputados fizeram isso. Nos direitos políticos, a votação tinha que ter sido desse jeito também. O Lewandowski adotou o rito sumaríssimo e passou, e foi embora. Mas olha que engraçado. Por que houve protesto? Claro que houve protesto, todo mundo falou na época. Eu falei na época, todo mundo do direito falou. É errado isso aqui, foi o rito sumaríssimo. Ela tinha que ter os direitos políticos cassados. Rapaz, não houve protesto nem nada. Professor, você não está lembrando. Agora de novo, agora de novo. Se houve uma falha ali, isso não justifica o que esse deputado fez. Não justifica. Por que o deputado fez? Ele foi para a porta do quartel incentivar que as pessoas quebrassem a lei. Não. Ele foi lá levar água, ele foi lá levar cafezinho, ele foi lá passar a mão na cabeça. É muito engraçado essa interpretação. Não sai daqui não, que nós vamos ganhar, viu? 72 horas e nós ganhamos. É muito engraçado essa interpretação. Não, espera mais 72. Não, espera mais 72. Não, espera aí que os ETs estão chegando e eles vão nos ajudar. É muito loucura. É meio difícil fazer o debate assim, porque o professor insiste no deboche. Professor, quem acampou? Só uma pergunta para a gente saber aqui. Quem acampou na frente de onde o Lula estava preso, por exemplo, pedindo a liberdade de Lula. Está afrontando a democracia. O que é liberdade de expressão e o que é crime, professor? Vamos dizer, aquilo é liberdade de expressão. Você viu alguém daquele acampamento pedindo a derrubada do governo? Sim. Pedindo para o exército interferir. Sim, eles pediram fora a terra sem parar. Eles só não pediam para as forças armadas, porque eles não queriam respeitar as forças armadas. Você viu alguém lá fazendo isso? Não. O que é que eles faziam lá? Boa noite, presidente. Bom dia, presidente. Boa tarde, presidente. É o que eles faziam. Só isso. O MST afronta a lei, professor? Que lei? As leis do país? Depende. Você quer desenhar? Já afrontou a lei em algum momento? Bom, quando eles usam de violência, sim. Quando, não. Porque o que o... E eles já usaram de violência ou não? Ah, uma ou duas vezes já. Porque não dava para segurar tudo, né? Eu vi até o Stedine falando sobre ele, que foi interessante o que ele falou. Na história toda, o MST usou violência uma ou duas vezes só, professor. Você tem 500 mil atualmente. Se 1% disso é quanto? 5 mil. 5 mil. Se desse 5 mil mais 1%, 500, resolvem fazer uma coisa, vão lá e fazem. Isso não significa que os 500 mil estão fazendo. Em todo movimento social, você tem gente que é louca. É louca. Mas não significa que o movimento social é. Não significa que o movimento social é. Agora, querer comparar o MST com a pedida de derrubada de governo, para quem está acompanhando, acampado, na porta do quartel, é um absurdo. Porque não tem nada a ver. Eles não estão pedindo derrubada de ninguém. Pelo contrário, eles fecharam a estrada uma vez, a polícia invadiu e matou 5. Quando os caminhoneiros fecharam as estradas, você viu alguém morrendo? Matou 5, porque fecharam a estrada pedindo que iriam aquela área para eles. A polícia chegou e nem brincou, chegou atirando. Foram 5 mortos. Agora você acha? Quando o Lula falou que o Stedley deveria colocar o exército dele nas ruas, o Stedley é o líder do MST. Quando o Lula falou que o Stedley deveria colocar o exército dele nas ruas para defender o governo Dilma, isso aí não foi uma ameaça contra o Estado de Direito? Não. Não? Colocar o exército dele nas ruas para defender o governo Dilma? Nós fomos para Brasília, no dia da votação, foi o MST, nós ficamos na porta do Congresso, ficamos todo mundo lá em ordem, não quebramos nada. Acabou a votação, a Dilma foi caçada, nós não quebramos nada. O que nós fizemos? Foram embora para a casa. Não, não, quebraram sim, professor, mais de 2017, eu estou falando. Não, naquela manifestação, não, não, não. Acabou a manifestação, fomos embora para a casa. E o pessoal ficou nos quartéis 70 dias sem quebrar nada, quebraram um dia. Então 70 dias de manifestação por uma. Que proporção é essa? Pelo amor de Deus, vem aqui nos ajudar. Professor, vocês convocaram o Lula, o líder maior da esquerda, convocou o exército do Stedley. Se o deputado foi para a porta do quartel, passar a mão na cabeça da comida, da água, da cafezinho, ele foi cúmplice. Ele quebrou a lei 14.197 de 2021. Tem que ser punido. O que a gente vê aqui é realmente um duplo pensar, né? Aos inimigos, a lei, aos amigos, as benesses, né? Mas todo governo é assim, não é só do PT, não. Não, mas do PT parece que está até mais exagerado, inclusive aqui. Mas o governo do PT está fazendo isso? Não, porque eu saiba, não. O senhor acabou de falar. Não, e todo governo faz. Não quer dizer que o PT é assim. Mas o PT se envolve em todos os governos, não? Não precisa de uma coisa. Quando o Supremo Tribunal, ele condenou o... Ô meu Deus, do Mensalão lá, o... Qual deles? Do PT? É. José Dirceu. José Dirceu. Delúvio. O Lula fez uma lei para anistiar ele? Sim, eles foram anistiados aí. Não. O pessoal recebeu anistia no governo Dilma, sim. Não, não foram anistiados. Não foi o Lula porque não era o governo. Não foram anistiados. A ação penal 470, ela transitou em 2012. Tudo bem, a Dilma fez uma ação? A ação penal 470, ela transitou em 2012. O Lula não era mais presidente, mas depois tivemos anistia. Ninguém foi anistiado. Eles foram... Não, não se sentiu anistiado. Houve a regressão da condenação. Sim, tudo bem, mas ninguém... E eles foram soltos, tem ninguém mais do Mensalão para eles hoje em dia. E fez como o Bolsonaro fez para aquele deputado que quebrou as placas. Que foi uma graça, que inclusive não foi respeitada. Não foi o fulano aí, não fez. Professor, sabe quem o Lula anistiou? É outro jeito. Sabe quem o Lula anistiou no último dia de governo dele? O senhor sabe. O Lula no último dia de governo dele anistiou o César e Batista, um terrorista condenado na Itália pela morte de quatro pessoas. Morte de duas envolvimentos e morte de mais duas. Condenado na Itália. Onde que ele veio? Onde? No Brasil, onde ele sabe que a esquerda aqui é totalmente tratada com uma situação favorável. Então ele chegou aqui, ele foi recebido por quem? Randolph Rodrigues, José Genuíno, essa galera. Espera, foi lá receber, tirar fotinha com um terrorista que matou pessoas na Itália, condenado. O que o Lula fez? No último dia de governo, no apagar da luz, anistia, meu amigo. Fica aqui que você é um terrorista. Se você é terrorista de esquerda, você é bem-vindo aqui. Agora, se você é uma velhinha rezando no quartel, está na hora de você ser presa, minha querida, porque esse é atentado contra a democracia. Então como vocês podem se arrogar no direito de falar sobre a democracia? Quando vocês, quando vocês, quando vocês, quando vocês, quando vocês, quando vocês ouve um terrorista, virrube um governo eleito, então vocês tem que ser presa, velhinha. Vocês não tem essa estatura moral, vocês não tem essa estatura moral para fazer esse tipo de crítica. Você é uma velhinha que vai fazer cocô lá no SS, você tem que ser presa. Vocês quebram Brasília, vocês dão anistia para terroristas, e vocês falam, eu vou colocar o exército do MST nas ruas. Eu quero saber quando é que foi que a esquerda perdeu a eleição e foi com a Brasília quebrá tudo. Quando você lembra? Acabei de falar, em maio de 2017, eles estavam lá quebrando Brasília e pedindo for a tempo. Mas perdemos a eleição e fomos lá quebrar. Colocando fogo no ministério. E outra coisa que eu não entendo. Foi golpe ou não foi? Força não. O impeachment foi golpe, professor? Para mim foi. Se o impeachment foi golpe, todo o processo depois dele não está legitimado. Entendeu? Então o governo Temer não está legitimado, as indicações do governo Temer não estão legitimadas. Se as indicações do governo Temer não estão legitimadas, o Alexandre de Moraes não é um ministro devido. Se o Alexandre de Moraes não é um ministro devido, o senhor não tinha que apoiar os inquéritos do qual ele preside. Vocês são completamente hipócritas em tudo que vocês definem. Eu não sou completamente. Eu vivo com a realidade, deputado. Então para tudo que acontece depois, se for para perseguir a direita, o governo Temer foi legítimo. Não é legítimo para mim, mas aí vai funcionar como... Não, mas para perseguir a direita é legítimo. Eu vou virar as copas. Não, agora acabou. Agora eu vou para a minha casa, porque daqui para frente nada vai. Para perseguir a direita não é golpe. Agora para não perseguir é golpe. E depois sai da porta do quartel e vai quebrar o Supremo Tribunal Federal. É quem quebrou tem que pagar. Vai quebrar a presidência. Quem quebrou tem que pagar. Quem quebrou tem que pagar. Mas não, isso é manifestação democrática. Eu não chamei de manifestação democrática. Eu falei que... Só voltar a fita. Eu falei que quem quebrou tem que pagar. Ao contrário do senhor, que está falando que tudo aqui que eu mencionei até agora é democracia. Não é possível. Quem que eu falei que é democracia, deputado? O pessoal que jogou tinta vermelha na casa da Carmen Lúcia era democracia também. Cara, se jogou, prenderam os caras, prende. Não, não prenderam. Tem maluco em contra no lugar. É isso que eu estou te falando, professor. Vocês da esquerda podem fazer o que vocês quiserem. Mas é só que jogou. Vocês podem tacar fogo no país que nada acontece com vocês. Não, você jogou a tinta vermelha lá. Mas você foi pedir para que o exército intervisse e derrubasse um governo legítimamente eleito. que vocês não conformam até hoje. Mas vocês não conformam. Vocês passaram quatro anos chamando o Bolsonaro de genocídio e não conformam? Vocês passaram dois anos falando fora tema, falando de presidente legítimo. Não foi o vírus não, professor? Só por isso. Não foi o vírus não? Foi o Bolsonaro que matou 700 mil pessoas? Está aí o Lula quando ele agradeceu a natureza pela criação do coronavírus, porque assim era possível ver que o Estado é a forma mais eficiente de cuidar das pessoas. Isso aí não foi uma fala de genocida, não? Não, não foi não. O Lula proibiu comprar vacina? O Bolsonaro proibiu comprar vacina? A primeira vacina... Ele falou, no meu gestão não compra. Não, ele só agradeceu a natureza por ter criado o vírus. Ele só agradeceu a natureza por ter criado o vírus. O senhor está me vendo aí agora, que tem um parente que morreu pelo HIV. O Lula agradeceu pela criação do vírus que matou o seu parente. Não foi do Lula ou do Bolsonaro? O Lula agradeceu pela criação do vírus que matou o seu parente. A culpa é do Lula ou do Bolsonaro? O que o senhor acha que o senhor perdeu 700 mil? Sinto muito por você. Perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu o filho, perdeu o amigo. Se morreram quase 700 mil pessoas no Brasil com o Bolsonaro, imagina com o Lula. A culpa é do Lula ou do Bolsonaro? O senhor acha que os 42 mil... É porque o Lula agradeceu pelo coronavírus que 700 mil pessoas morreram, ou porque o Bolsonaro não comprou vacina? Professor, é errado. E mais uma fake news que o senhor traz? Porque mandou o povo tomar cloroquina. Mais uma fake news que o senhor traz? Mandou tomar vermífago, mandou tomar remédio para piolho. Mais uma fake news que o senhor traz, professor. Tudo menos tomar remédio que assim você mandava tomar. A primeira vacina no mundo, ela foi aplicada na Inglaterra no começo de janeiro. No Brasil, a gente já estava aplicando no começo de fevereiro, praticamente um mês e dez dias depois. Então, como que o Bolsonaro não comprou vacina? Em 2020, já tinha licitação? Não sei quantos bilhões de reais, mas a comunicação do Bolsonaro errou muito. Peraí, deputado. Comunicação é uma coisa. Agora, comunicação é uma coisa. Peraí, deputado. Quem forçou a barra foi o governador de São Paulo. Mas era bem divulgado. O governador de São Paulo que forçou. Não, não foi. Que disse que ia comprar. O Bolsonaro foi, não, não vai. Nós vamos comprar e vamos fazer. Eu estou falando da frase ali, inclusive. Quem foi o governador de São Paulo? Foi ele que salvou o Brasil. Não foi o Bolsonaro. Que bom que vocês gostam do dólar. O Bolsonaro não queria comprar. Dizia que tinha efeito colateral, que dava AIDS. Mas tem efeito colateral. Nunca falou que dava AIDS. Um monte de coisa. Professor, você não pode mentir assim. O que é isso? Que o Brasil era um exemplo em vacinação. Hoje, nós temos doenças como o polio que estão voltando. Professor. Porque as pessoas estão se recusando a vacinar. Olha que engraçado. A vacina está no posto, mas ele não toma. Olha que engraçado. Nós já temos a vacina da dengue pronta, mas o Lula não quer comprar, porque ele quer esperar a nacional ficar pronta. Ele não quer comprar a importada. Olha, como vocês falam de vacina... Está vendo o que eu falo? O tratamento que é diferente? Vocês podem mentir. Vocês podem falar o que quiser. E a gente é punido por falar a verdade. A gente é punido por falar a verdade. Você mentiu. Aqui o Bolsonaro comprou vacina, ele comprou. Aqui o governador de São Paulo, aliás, comprou. O Dória, inclusive, foi a menos usada e tratada como a menos eficiente. Que era a Coronavac, inclusive, nem é aplicada mais. Quanto aos efeitos colaterais, está na bula da Pfizer e está no contrato. Ninguém lê o problema de vocês. E eu não sou contra a pessoa tomar vacina. Tomo vacina sem...